Gleice Dornelas, a repórter do povo, trazendo os fatos e nunca os boatos com a verdade pra você. Estou aqui no Parque Paineiras. Depois de inúmeras reclamações de moradores do local, viemos até aqui para ver o que estava acontecendo. No dia 7 de outubro, no último sábado, maquinários da prefeitura estiveram no local para derrubar algumas árvores para abertura de uma rua exatamente aqui nesse ponto. Mas aqui atrás você pode ver que tem uma placa de área de preservação permanente, ou seja, preservação ambiental. Um morador do bairro interviu no momento onde eles estavam derrubando árvores, chamou seu advogado, pediu a autorização do CETESB, onde esse advogado identificou alguma irregularidade. E eles pararam de derrubar. Mas no dia de hoje, na terça-feira, eles voltaram até o local enquanto nós estávamos gravando esta reportagem, falando com moradores devido a grande reclamação. E eles voltaram e já estão começando a abrir uma rua aqui. Esta rua pode prejudicar uma nascente de água que tem dentro desta preservação ambiental. É isso mesmo, que até o momento ninguém sabe qual o real motivo. A Polícia Militar Ambiental foi chamada nesta localidade por moradores aqui do bairro. E estamos aqui ao lado do Sargento Américo, que ele vai nos contar primeiramente o motivo do chamado. Américo, boa tarde. Boa tarde, Gleice. O motivo do acionamento foi que informações que exatamente nesse local, a Prefeitura Municipal estaria fazendo uma intervenção em área de preservação permanente, com a supressão de vegetação nativa. Cabe salientar, Gleice, que a gente já acompanha esse local aqui. Nós sabemos que tem um projeto, já esse projeto é de 1979, se eu não me engano, o qual demonstra a abertura do ruamento desse bairro. Inclusive, nesse local onde nós estamos, já previa lá no mapa a abertura dessa rua. No entanto, essa rua foi deixando ao esquecimento e, obviamente, a vegetação foi fechando a rua. A Prefeitura, até onde nós sabemos, buscou uma autorização através do Via Rápida CETESB para intervenção em área de preservação permanente em vegetação estágio pioneiro, ou seja, gramíneas ou vegetação exótica. É óbvio que a gente vai verificar toda essa documentação com cautela, com calma, para depois, posteriori, a gente tomar todas as providências previstas na legislação ambiental. Mas quais são os primeiros procedimentos que a Polícia Ambiental toma neste momento? Então, a priori, nós temos informações apenas que a Prefeitura detém um documento através do Via Rápida CETESB. Essa autorização prevê até mil metros de intervenção e até mil metros quadrados de vegetação nativa em estágio pioneiro, que é o caso. Nós sabemos também que essa rua já existia por conta de ficar inerte, ninguém tomar nenhuma providência à vegetação e ir fechando a rua. Tem a previsão legal no mapa, como eu disse, a previsão dessa rua no mapa, que é de 1969. Tenho informações que vou checar a fonte ainda e verificar a veracidade de que existe um TAC da Prefeitura com o Ministério Público de fazer todo o avivamento dessas ruas desse bairro. Segundo consta, tem um projeto da CETESB para fazer uma ETE, uma estação de tratamento de esgoto aqui no bairro. Provavelmente a água tratada chegou aqui recentemente. Então a gente imagina que a Prefeitura tente buscar melhorias para o bairro e não buscar degradações ambientais como muitos moradores imaginam. E caso seja constatado irregularidades a partir dessa documentação, que a Polícia Militar Ambiental vai analisar, qual é o procedimento a ser tomado imediatamente? Certo. Se tudo isso estiver de forma irregular ou não tiver documentação, as autorizações necessárias para fazer a atividade, provavelmente a Polícia Militar Ambiental aplicará o alto de infração ambiental, essa área será embargada, será encaminhada a documentação à Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, para apuração do crime ambiental também. Eu aproveito a oportunidade para levar aos seus espectadores que qualquer intervenção em área de preservação permanente, qualquer degradação ambiental, o telefone da Polícia Militar Ambiental é o 35220115. Estamos à disposição 24 horas para atender os chamados e tomar as providências administrativas pertinentes a cada caso. O Júlio, morador aqui do Parque Paineiras há mais de 20 anos, estava em sua residência no último dia 7 de outubro, no sábado, quando maquinários da Prefeitura começaram a derrubar árvores aqui de uma área de preservação permanente ambiental. O que aconteceu no último sábado, seu Júlio? Então, a gente foi surpreendido por barulho de máquina aqui na frente da nossa casa, na nossa residência, e segundo saindo aqui, minha esposa, falou, tem umas máquinas da Prefeitura e já inclusive estava encarregado tirando a placa da licença ambiental, dizendo que vai abrir um acesso por aqui, talvez, que a gente até procurou saber sobre o loteamento que vai sair para cima, entendeu? Mas não falaram nada, vai ser só um acesso. E para que esse acesso, né? Que a gente quer saber para que que é. Agora, vem por cima de tudo, passando por cima de tudo, e daí falar que tinha licença ambiental, e não apresentaram essa licença ambiental para nós aqui na época, no dia, né? E daí acionei a polícia ambiental, também que estava em operação, não puderam vir aqui, né? Segundo quem atendeu lá, e mais o advogado meu, né? Que a gente tem conhecimento com ele, pedi para ele, solicitei ele para vir até o local, para saber sobre essa autorização da CETESB para fazer esse acesso, entendeu? Que é uma coisa que nunca existiu, entendeu? Para que isso, entendeu? Não apresentaram projeto de nada, entendeu? Para que que vai ser feita essa obra, para que que vai, para que que é, se é para atender esse loteamento que vai ter, entendeu? Então não fizeram nada, não apresentaram nada. Daí, a única coisa que o advogado viu nessa licença da CETESB, que eles tinham que ter identificação da placa da CETESB, entendeu? Quase não puseram. Então hoje de manhã vieram aqui e fizeram tudo que fizeram aqui, que vocês estão vendo aqui, entendeu? Sem a placa da CETESB e hoje de manhã vieram aqui e colocaram essa placa da CETESB. E quantas árvores foram derrubadas no sábado? Eu vi que foi até recolocada uma árvore, né? Ali, que é um abacateiro, mas quantas árvores mais ou menos foram prejudicadas com esse momento que vocês tiveram, e essa surpresa no sábado? Então, Grecia, aqui foi visto, através dele, dá para você ver, filmar, acho que em torno de umas 12 árvores, entendeu? E que foi plantada pela Prefeitura, pela Secretaria do Meio Ambiente, que quase cuidaram até hoje dessas multas, entendeu? Agora vem aqui, é dinheiro público isso aí, entendeu? É dinheiro público, entendeu? Até dessa placa do meio ambiente que está aí, entendeu? É dinheiro público. Agora, por que fazer isso e depois vir passar por cima de tudo? E, inclusive, eles falam que não tem uma, não tem nascente, não tem nada aqui, entendeu? O pessoal que veio aqui para fazer essa derrubada de árvore e fazer esse acesso que nunca existiu aqui, entendeu? Para que isso, entendeu? Agora, estão impondo dinheiro público, depois passa por cima de tudo, enterra tudo. Eu acho que tem mais ou menos umas 15 árvores que dá para você ver aqui, entendeu? Mas várias mudas que foram aterradas também, entendeu? A máquina passou por cima e esse abacateiro aqui, tudo a vida, né? Que nasceu aí num lugar que derrubaram um pino aí, né? E nasceu nesse local, inclusive estava produzindo, entendeu? Os animais vinham, né? Da natureza vinha comer aqui. A gente fica indignado com isso aí, entendeu? E aí mais a proteção do recurso hídrico, que é uma nascente, né? Que passa por várias propriedades, que abasteceu nós aqui no bairro, toda a vida, várias propriedades, entendeu? E o caminhamento dela é o córrego do Aranha, que tem uma estação de elevatório de água que abastece, uma captação de água que abastece o município, entendeu? A indignação é isso aí, vamos passando por cima de tudo, se eles tiverem um projeto certinho de fazer com que defenda essa mina, proteja essa mina, não vai acarretar, mas já começou a acarretar. Mas quando o senhor questionou no sábado, o senhor chamou o seu advogado, foi lhe dito que não existe uma nascente, mas o senhor acabou de me levar lá e a gente viu que existe essa nascente. Isso, inclusive você viu a gente, como disse, toda a vida utilizou essa nascente, os outros moradores do bairro utilizaram essa nascente, até conseguir a água da Sabesp aqui no bairro, entendeu? Graças a Deus a gente tem a água da Sabesp e essa mina é o que abastece a captação do Sabesp, ela sai daqui da propriedade, entendeu? E vai abastecer a captação do Sabesp, então a gente fica querendo que faça a proteção dessa mina, porque vai passando, vai assorear essa mina, certeza, vai acabar com tudo isso aqui, entendeu? Mas como diz, é para a melhoria do bairro, mas então que venha com a melhoria, né? Venha com a melhoria, lajotamento, esgoto que a gente está precisando, entendeu? Iluminação pública, entendeu? A pavimentação da rua, agora abrir mais uma rua para largar, entendeu? Para que vai servir isso aí? Não apresentaram projeto de nada, nem licença ambiental, entendeu? Com os cuidados dessa mina, que eles falam que não existe, entendeu? Na Secretaria de Obra, não apresentaram projeto nenhum. Mas o senhor chegou, o senhor comentou comigo que foi até a Secretaria de Obras e até a Secretaria do Meio Ambiente e eles falaram para o senhor que não existe um projeto? Não existe projeto de nada aqui, entendeu? Não existe projeto, entendeu? Ele, inclusive, fala só que vai ter que abrir, mas para quê? Para largar isso aqui, entendeu? Como sempre, desde quando eu vim morar aqui, era tudo largado, tudo abandonado, entendeu? Então a gente pega só para zelar disso aqui, entendeu? Para cuidar, inclusive, tinha até uma horta que a gente cuidava aqui para abastecer o asilo, entendeu? Vieram aqui, derrubaram por cima de tudo, arrancaram a cerca, tinha proteção. Mas essa horta, os moradores que criaram e cuidavam isso? A gente cuidava tudo disso aqui, entendeu? Inclusive a energia da minha casa, que abastecia uma bomba nessa mina, onde você filmou lá a mina, entendeu? A mina era ali, quando dá problema de seca, a gente não tinha água dessa besta, como falei para você, entendeu? Era abastecido com essa mina, entendeu? Os moradores vizinhos vinham pegar a água dessa mina e, inclusive, ter mexido já um pouco aqui, você pode ver que a água já está suja, era sempre mantido limpa, tinha tampa, tudo, mas depois que a prefeitura falou de usar essa área aqui, que é uma área de APP nas notificações dele que a gente tem aqui, entendeu? Uma área de APP, o que que foi? Fui em cima deles, da Secretaria do Meio Ambiente, inclusive era há dois, três anos atrás, não posso falar para você, há cinco anos atrás isso aí, entendeu? E começaram a fazer o prantio das árvores e cuidar das árvores já existentes no local, entendeu? Agora vem derrubando tudo, entendeu? E isso, como eu falei para você já, é dinheiro público, é dinheiro público, entendeu? Porque faz cinco anos que eles estão cuidando disso aqui, entendeu? E assim que tiraram essa proteção que a gente tinha, essa interdição que tinha aqui na rua, para não ter acesso de jogado de lixo, que sempre teve isso aqui no começo, entendeu? De vir gente fazer bagunça, entendeu? Aqui dentro, talvez, sei lá, até a gente não acompanha, não quer saber, né? Que a gente está quietinho dentro da casa, invadir, né? Para jogar sujeira aqui, a gente cuida, 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 cata tudo lixo daqui, leva, entendeu? Quando eles tiraram essa porteira, o que aconteceu? De eu ter ido na Secretaria do Meio Ambiente, é lixo que vieram descartar aqui. Daí fui na Secretaria de Ovo, o que que vai fazer com esse lixo agora? Entendeu? O que que vai fazer? Ah, nós vamos cuidar da área, então está na mão deles para cuidar. Agora, chega aqui, põe uma praga de identificação, que é uma área de APP, uma área de preservação, refloresta tudo e passa por cima de tudo, eles mesmo. Para que essa obra? Para que abrir essa rua aqui, entendeu? Se for para esgotar, segundo conversa de pessoas aqui do município, que vai ter um loteamento para cima, beleza? Se for para esgotar, tirar o esgoto por aqui, né? Se for para entrar água por aqui, tudo bem, mas pega uma servidão só de passagem, abre um espacinho pequeno, porque eu trabalhei dentro dessa besta, entendeu? É coisa pequena que precisa para fazer isso aí. Mas tem ruas aqui do bairro, alamedas aqui do bairro, que não tem esgoto, é isso mesmo, seu Júlio? Não tem esgoto, não tem esgoto. Na época foi pedido, né? O pedido de água para vir para o bairro, entendeu? Esgoto também para vir no bairro, que é assim que vem a água e vem o esgoto, entendeu? Eles trazer já as benfeitorias atrás, né? Tanto é que só puseram água e não puseram esgoto nenhum, entendeu? Dizem que depende de projetos, não sei o que, tal, 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 para tirar esse esgoto aqui do bairro. Aqui a gente ainda tem fósse, entendeu? Porque aqui é um loteamento de chacra, né? É totalmente diferente do loteamento, não tem pavimentação. A gente paga imposto, paga IPTU, tudo isso aqui, tudo certinho, entendeu? E não tem nada, benfeitoria não tem nenhuma. As benfeitorias feitas aqui e a cuidar das ruas aqui, a gente mesmo que faz, os próprios moradores que fazem. O senhor paga alguém para fazer limpeza, tirar mato, é isso? Isso, roçar tudo, é contratado certinho, o uso também do meu veículo para tirar daqui, né? Para levar para outro lugar. Quando é roçada essas coisas, as próprias cortes de grama aqui, a gente põe no pé das mudas, né? Para ajudar a dobar as mudas, para ver se vai para frente, para crescer logo, né? Para preservar mesmo. E seu Júlio, existe uma autorização da CETESB que, inclusive, o senhor pediu para um advogado verificar. Essas cláusulas, está ok, está tudo ok? Comenta um pouquinho sobre isso. Viu, Grace? É assim, ó. Eles chegaram aqui com as máquinas, entendeu? E eu solicitei para ele, falei, mas vocês têm autorização para fazer isso aí, isso derrubado, para fazer esse acesso? Ele falou, tem, está lá no carro. Daí ele foi lá, pegou para mim e trouxe, mas como a gente não entende muito de lei, entendeu? Daí eu falei, ó, mas pelo que está aqui, vocês não podem abrir, entendeu? Porque vocês não têm um projeto do que vai ser, para que vai ser esse acesso, entendeu? Vocês não têm as licenças ambientais. Não, mas está tudo aí nesse papel. Eu falei, então espera um pouquinho, deixa eu ligar para o meu advogado, que ele entende de lei e ele vem para ver. Um dos itens que ele viu, que consta lá nessa autorização da CETESB, é que põe a placa primeiro onde fazer, na testeira, eu vou mostrar para você depois, na testeira do terreno, dizendo a autorização da CETESB. Daí o doutor pegou e falou, ó, você já não pode estar fazendo irregular assim, entendeu? Daí parou as máquinas, entendeu? E daí a gente foi ver, ele não quis me fornecer uma foto dessa autorização, o encarregado lá, o CETESB, ele não quis me fornecer uma foto dessa autorização. Mas daí o advogado conseguiu, por causa desse advogado conseguiu a foto. E lá tem vários itens, que é não deixar caminhamento, a placa em primeiro lugar, não deixar caminhamento de assoreamento da mina, entendeu? De recurso, áreas hídricas, né? Que fala lá na coisa, depois eu vou mostrar para você. Então a gente fica indignado disso aí, entendeu? Porque vai chegando, vai fazendo, jogando muda para lá, pisando por cima das outras coisas, amontoando terra para tudo quanto é lugar. Essa terra já começou a sujar a mina, entendeu? De mexer no terreno já começou. E segundo a Secretaria do Meio Ambiente, até a vegetação, que é do local lá, não pode ser impedido de nada. A vegetação, a gramínea, as gramas embaixo das mudas, entendeu? A única coisa que eles veem, faz a roçada, a duva, as mudas, entendeu? Quando plantaram essas mudas, que tinha a bomba, como eu falei para você, nessa mina aí, aí eu aguava as mudas aqui, entendeu? Sei lá, cinco anos atrás, entendeu? Agora está nesse ponto aqui, agora vamos passar por cima de tudo, para que isso, né? Então fica aqui a indignação, não só do Júlio, mas vários outros moradores do bairro entraram em contato conosco. Mas o Júlio, ele foi o porta-voz aqui do Parque Paineiras, mostrando a sua grande indignação de uma área de preservação ambiental permanente, onde não se pode chegar derrubando. O Júlio entrou em contato com o seu advogado, que buscou aí saber sobre essa autorização. E o seu Júlio também perguntou para a equipe que estava aqui no local sobre essa nascente. Nós estivemos, filmamos ali essa nascente, existe realmente essa nascente de água aqui no bairro e fica essa indignação. O Parque Paineiras, hoje, a gente pode ver que está um bairro abandonado, sem asfalto, com pouca limpeza no bairro, várias partes dele cheias de mato, muito buraco. Então fica aqui a indignação dos moradores do bairro que entraram em contato com a nossa equipe de reportagem e fica aqui aberto o espaço para secretários, para a prefeitura, que queiram explicar, de fato, o porquê dessa abertura e da derrubada de várias árvores. Percorremos algumas ruas aqui do Parque Paineiras, aqui, por exemplo, Alameda Pinheiros. A abertura dessa rua foi feita há mais de 30 anos, isso mesmo, 30 anos. Em todo esse período, nunca teve asfalto. Mais uma Alameda aqui do bairro Parque Paineiras, agora Alameda Palmeira. Está difícil a pé, de carro, nunca foi asfaltado. Então olha a situação que os moradores locais estão enfrentando. Fora isso, muito mato, como vocês podem observar. Aqui tem uma cratera enorme, muito grande mesmo. Então, a indignação é por conta disso. A falta de manutenção no bairro, a falta de, pelo menos, um ajotamento. Esta é a Alameda Palmeiras, aqui do Parque Paineiras. Até o momento, não encontramos nenhuma rua do bairro com asfalto. Aqui é a Alameda Cabreúva, ainda dentro do mesmo bairro. Eu me perco entre mato alto, buraco e aqui também não tem nenhum asfalto, né? Vocês podem observar que quando chove, porque aqui está um pouco úmido, então enche de barro, muito barro mesmo. E não tem nenhuma manutenção. Olha a altura do mato que tem aqui nesta Alameda. Então a gente pode observar e entender com tudo isso, que o bairro está abandonado. Nenhuma rua com asfalto. Aliás, uma rua, uma parte, uma pequena parte dela tem asfalto. As demais, nenhuma. Aqui é a Alameda Palmeiras, a única parte do bairro que tem asfalto. Mas olha a situação do asfalto. Não passa carro, a gente para andar aqui a pé não tem como. É muito difícil, é muita dificuldade. Por conta da quantidade de buraco, vocês podem observar que o asfalto está todo craquelado, esfarelando, como a gente pode chamar. E muito buraco. Essa é a situação do bairro Parque Paineiras, dentro da cidade de Itapeva, ao lado de um condomínio, ao lado do Mont Blanc. Para quem não conhece, logo aqui atrás é o Colégio Objetivo, aqui é o Condomínio Mont Blanc. E essa é a situação que o bairro está vivendo, que os moradores estão vivendo. Relatos de cobra dentro de residência, escorpião dentro de residência. Então está realmente muito abandonado. Aqui é uma área pública. Um morador nos contou que ele começou a tirar o mato, só que quando ele percebeu que era muita coisa, ele desistiu. Então ele realmente tirou um pedaço, uma parte aqui. Mas isso aqui não é árvore, isso aqui não é preservação. Inclusive o espaço não é de preservação. Os carros não conseguem nem estacionar. Eu vou até passar para cá, que tem mais carro aqui. Eu quero mostrar para vocês a situação. O carro fica quase no meio da rua, porque realmente é muito mato. Isso aqui não é árvore, não é árvore, é mato que precisa ser tirado. Inclusive, eu estive aqui há alguns meses atrás e fiz uma reportagem. Eu até fiz uma brincadeira. Me encontrem aqui, eu entrei. Mas agora não dá mais. Eu posso até me arriscar aqui, mas não dá mais. Não dá mais. Realmente a situação está precária e precisa que urgentemente medidas sejam tomadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.